O Conforme de Viagem continua sua aventura por Paris. E na busca do que este país tem a oferecer ao seu corpo e a sua alma, te mostramos o primeiro cabaré da Europa. Destruído e reconstruído várias vezes por vários eventos da história, até hoje é considerado o cabaré que popularizou os cabarés no mundo. Não podia ficar de fora da nossa pesquisa a Torre Eiffel, maior construção de ferro da Europa que foi iniciada em 1887. Símbolo do romantismo mundial, a cidade do amor, a cidade das luzes, é representada por este ícone internacionalmente conhecido. Dos famosos Bistros de Paris, te explicamos o valor nutricional do famoso Croaçan. E também a Ponte das Artes, conhecida mundialmente pelos cadeados que eram trancados por casais apaixonados que jogavam as chaves no Rio Sena. Hoje, vamos continuar nossa aventura em Paris e te mostrar o que este lugar tem para oferecer ao seu corpo e à sua alma. Museu do Louvre, um dos museus mais famosos do mundo. Com certeza, o mais famoso de Paris. Ele fica aqui, no coração de Paris. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade deste museu, ele tem 210 mil metros quadrados, sendo que aproximadamente 60 mil metros quadrados são só dedicados à arte. É sim o museu mais visitado do mundo. 9 milhões de pessoas passam por aqui todo ano. Alguns dizem que você precisa de 3 dias completos para descobrir e desbravar todas as alas deste museu. Eu te amarei, me arrependo de servir. Louco ou louco, mas ela me mudou. Inicialmente, era uma fortaleza, Rafa. Até que, em 1682, a realeza se mudou para o Palácio de Versalhes, fazendo disso daqui um grande centro de exibição de todos os bens que a realeza acumulava. Desde então, vem alegrando e embelezando Paris e trazendo muitos turistas aqui para ver a obra mais famosa de todas, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Antiguidades egípcias, orientais, gregas, medievais, cada uma tem sua própria seção aqui, que individualmente requerem várias horas para você visitar. Música Música Visitamos a Mona Lisa, hein, Rafa? O quadro mais famoso do mundo por Leonardo da Vinci, o mais estudado nas escolas, o quadro mais imitado e o quadro mais cantado do mundo. Tem várias músicas, inclusive em filmes hollywoodianos dos Estados Unidos. É magnífico a gente conhecer o quadro, né, ver de perto essa obra de arte de Leonardo da Vinci. O quadro foi pintado, calculado milimetricamente, né, Ana? Desde a posição do olho esquerdo até o sorriso, para estar milimetricamente no meio do quadro. Enfim, é surpreendente conhecer um pouco dessa obra tão falada no mundo inteiro e exposta aqui no Louvre para todo mundo. Matéria de faculdade, existem várias teorias sobre esse quadro. Quanto mais você estuda, mais você aprende sobre a perfeição simétrica a qual ele foi pintado, sobre teoria sobre o sorriso da Mona Lisa. Eu já cheguei a ler artigos na internet falando sobre ser um sorriso masculino pintado de cabeça para baixo. Então, é uma ciência que se misturou com a arte e a gente vai aprendendo e vai se encantando com aquela história sem fim. E tem uma história também sobre o nome, né, e por que esse quadro foi encomendado a Leonardo da Vinci. Conta-se a história que o quadro foi encomendado a Leonardo da Vinci pelo Giocondo, esposo da Mona Lisa. O nome dela, inclusive, é Gioconda, que é o feminino do nome do esposo. E ele foi encomendado para comemorar um segundo filho em uma casa maior que eles estavam se mudando. Dentro do museu tem uma fila interna só para visitar o quadro da Mona Lisa. Além de pegarmos a fila externa fora do museu para entrar no museu, dentro do museu tem uma só para ela, né? É muito interessante porque você tem vários pacotes no museu, né? Você pode comprar o ticket bem simples para você entrar e conhecer o museu. E aí você vai pesquisando na internet sobre as obras. Você pode comprar o ticket que vem com esse Nintendo 3D aqui, que te dá um mapa aqui dentro sobre o museu. Então, ele explica um pouquinho sobre o museu, fala das principais obras. Aqui você consegue selecionar se você quer ir seguindo o mapa correto do museu, ou você vai se direcionar pelas principais obras. E tem em português, hein? Tem em português. Você pode selecionar vários idiomas aqui. Ou você pode, inclusive, fazer uma visita guiada, vir com um guia, né? Para poder te explicar também. O museu é enorme. Você precisa de muito tempo para visitar ele todo. Então, o ideal é fazer uma pesquisa prévia. Vê as obras que você quer conhecer aqui dentro, para você já vir mais focado. Você se perde nessas paredes. Nós estamos aqui, Rafa, há aproximadamente três horas. E não vimos nem metade da metade desse lugar. É muito grande. Outra coisa, Alex, que a gente tem que se atentar, que às vezes a gente está passeando pelo museu e nem olha, né? São as pinturas do teto. É uma obra de arte à parte. As paredes, não precisa nem comentar, né? As obras que estão penduradas nas paredes. São quadros gigantescos, gente. Tipo, aqui vai uma parede inteira. São quadros menores. Obra de artes maravilhosas. Mas o teto, cada sala... Vale enfatizar isso. Quando eles dão para a gente o aparelhinho, para a gente ficar lendo e acompanhando os mapas, você é seduzido a ficar olhando para baixo, porque o aparelho está aqui, preso no pescoço, né? E você não atenta que em cima tem todo um universo para você explorar. Eu percebi, Rafa, que aqui na lanchonete você descobriu uma coisa saudável para a gente comer. Passeando pelo museu, você vai encontrar várias lanchonetes em espaços diferentes do museu. Então é possível você se hidratar, comprar água, suco, enfim. Água sempre, nossa companheira. E aqui, Alex, tem uma saladinha com ovo. Muito maravilhosa. Com uma proteína maravilhosa que é o ovo, né? Uma proteína completa, cheia de vitaminas, nutrientes, enfim. Como o museu é grande, para você passar o dia aqui, visitar de fato, conhecer todas as salas do museu, você precisa de muito mais de um dia. Mas em um dia dá para você conhecer um pouquinho. Então você vai andar muito. Parar para fazer um lanchinho é quase que obrigatório, né? Porque a gente não aguenta passar o dia inteiro. Essa saladinha aqui, ela é uma salada verde de alface com um ovinho e alcalina. Vem com esse molhinho aqui, mas o molhinho não, né? Esse eu já sabia que você ia reclamar. Não, gente. O básico que a gente tem que aprender. A gente precisa descascar mais do que abrir. Então esse molhinho aqui a gente precisa abrir para comer. Então tudo que a gente abre não é comida de verdade. Foi industrializado. Exatamente. Tem mais de um nutriente. Comida de verdade são alimentos com nutrientes só. A gente vai sempre optar pelo mais saudável, pela comida de verdade. Achar uma saladinha aqui foi maravilhoso. Comida de verdade. Bocais de fleurs rouges, panier de fruits d'eau, Histórias de luta, de amor. Dijos de cristal, le parfum de tes joues. 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 É, ele não é tão comum no Brasil. Mas perceba que ele tá na salada só pra dar um toque, né? É como se fosse um carpacciozinho ali, de tão fininho que ele é. E nunca é uma salada toda dele. Ele dá um toquezinho especial, um gostinho diferente à salada, né? Mas agora eu quero te falar sobre a vitória alada de Samotracia, ou Nike de Samotracia. Uma das esculturas também mais famosas daqui do Londres. Outra escultura muito importante aqui no Museu. Existem teorias diferentes de quando ela foi esculpida. Mas acredita-se atualmente que foi no século II antes de Cristo pra celebrar a batalha de Salamis, que aconteceu em 306 antes de Cristo. Então várias teorias continuam se acumulando até hoje. Uma outra batalha que aconteceu em 31 antes de Cristo. E a escultura retrata aí mais ou menos daquela época ali, antes do nascimento de Cristo, né? Isso. A escultura tá aqui no Louvre desde 1884, Alex. Ou seja, muitos anos. E ela é uma das únicas esculturas gregas originais existentes. Apesar da asa direita da escultura ser uma réplica da esquerda, ela é praticamente toda original. Isso é uma raridade. Isso, porque na época do Império Romano, eles tentavam reconstruir algumas estátuas da época grega. Essa é uma das que existem até hoje inteiras, né? E Paris, cidade das luzes e do amor, uma das cidades mais românticas do mundo. Tem aqui também no Louvre, uma estátua de Afrodite, a deusa do amor. Isso, Vênus de Milo ela é chamada. Deusa do amor não podia faltar aqui em Paris, né? Ela é com certeza uma das estátuas mais visitadas do Museu do Louvre também. Vale muito a pena, ela não tem os braços, né Alex, apesar de originalmente dizerem que ela tinha todos os braços. Na estátua que a gente vê aqui, ela está com os braços cortados. Mas mesmo assim, já é uma representação do que a gente conhece, nos histórios, nos livros, etc. Vale muito a pena visitar. E a gente começou o passeio na ponte de Artes, que era onde os casais trancavam os cadeados, jogavam as chaves no Rio Sena em prova de amor. E é bom ressaltar que um fica do ladinho do outro, viu gente? Então, sempre que você for visitar um, pesquisa logo o outro, porque é ali, atravessou a ponte e já quase você está entrando no Museu do Louvre. Então, é como se não pudesse faltar esse combo de visita aqui em Paris. E aqui a gente termina o passeio do Louvre, visitando Afrodite e curtindo a cidade de Paris. E aí Legenda Adriana Zanotto Falar da França é quase impossível sem falar da culinária francesa, né, Alice? E os macaronis franceses, eles são muito famosos aqui. Isso aqui é um doce feito de merengue, açúcar de confeiteira, açúcar granulado, farinha de amêndoa e corante. Aqui, as nossas dietas, elas são incompatíveis, elas se colidem. Por quê? Porque você leva uma dieta mais à base de alimentos sem glúten. Então você pode se lavar aqui, porque eles não têm glúten, nenhum macarão nem tem glúten. Mas eu, como não como açúcar, eu tenho que ficar longe disso, porque isso aqui é açúcar. A base dele é açúcar, né? O açúcar refinado, aquele mesmo que a gente não pode comer de jeito nenhum. Já que os dois mundos se colidem, quem é que tá falando agora? É minha esposa ou minha coach nutricional? Vai dar briga? Eu vou te explicar e aí no final a gente decide isso. Essas lojinhas aqui na França, elas estão em todos os lugares. E elas são muito convidativas, porque as vitrinhas são lindas. Quando você entra na loja, é cada coisa mais linda que a outra. Os doces, você dá vontade de comer com os olhos. E você tem muita variedade de macaroni aqui. O Alex, por exemplo, tá tomando um sorvete. E aqui tem um sorbê, que é um sorvete natural, que nada mais é do que a fruta, né? Esse aqui, por exemplo, é feito com chocolate de cacau, mas ele tem a adição do açúcar. Ele não é feito com stevia, ele não é feito com xilitol, ele não é feito com eritritol. Apesar de ser o cacau batido, né? Não ter o chocolate em si. E aqui você tá tomando um de café, né, Alex? Olha, Rafa, tá muito gostoso. Eu tô seduzido pelo aspecto de não ter glúten dele, mas eu sei que você é super contra o açúcar. É, gente. Aqui eu não posso, mas é gostoso. Então esse bloco é só pra mim, né? Os macaronis, Alex, eles foram introduzidos aqui na França por um chefe italiano. Pasme. Já que você me deu minha carta de alforria e liberdade, eu vou enfiar o pé na jaca. É, eu sei. É difícil a gente competir com o aspecto cultural, né, gente? Tem lugares que se você viajar e não conhecer a culinária local, é como se você não tivesse ido. E vir à França, não comer um croissant, não comer um macaroni... O macaroni, como é apresentado aqui na França, ele é um biscoito, uma circunferência lisa, com recheio de ganache dentro ou uma geleia. Ele é muito difícil de fazer, Alex, porque ele tem que ser ao ponto pro biscoito não ficar duro e o ganache derreter na boca, mas não derreter entre os biscoitos, né, porque são dois biscoitinhos, você fecha como se fosse um sanduíche. E o recheio de dentro, ele precisa dissolver na boca e não pode endurecer. Então dizem, né, os especialistas que fazem os famosos macaronis aqui da França, que é bem difícil de fazer porque você tem que achar o ponto certo. E aqui, como é o berço dele, você encontra de vários sabores. Aqui na mesa, por exemplo, Alex, a gente tem de limão, a gente tem de café, a gente tem de chocolate vários tamanhos também. Você vê que tem um enorme aqui de chocolate. E lembrando, framboesa tem aqui também. Aqui tem de cobertura, um de chocolate com cobertura, que dá pra ver direitinho aqui na ponta. E lembrando também, Alex, que como eu falei, eles são feitos com corante, né? Então, por isso, essa diferença de cor deles, né, o de limão fica, de fato, verdinho, laranja, framboesa. Então, pelo que você tá falando, de limão não tem nada, é corante. Mas o gostinho do limão, você vai sentir corante, na verdade, é pra dar cor, pra gente comer com os olhos. A comida francesa, ela traz isso muito pra gente, né, essa coisa de encher os olhos pra nos alimentar. Então, olha só, me perdoe a dieta sem açúcar, mas hoje, ainda bem que eu sou celíaco. Esse que você tá comendo, Alex, por exemplo, ele é de rosas. Eu tô sentindo o cheiro de perfume. Dizem que você consegue sentir o cheiro e o gosto, gente. Marquina, você tá comendo o macaroni e sentindo o gostinho de rosas, Alex. Eu prefiro sentir o gostinho de café dessa vez. E consegue mesmo sentir? Como se você estivesse comendo um cafézinho torturado? Parece que eu tô molhando um grãozinho de café, assim. Perfeito. Tá vendo? É uma experiência que, em uma visita à França, se você não seguir uma dieta sem açúcar, ou até se você seguir, mas quiser se permitir, né, vale a pena, porque é uma experiência muito única. Você tá na França, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafa, bem-vinda à Catedral de Notre Dame. É aqui que fica a original copiada em vários países e outras cidades do mundo. A construção dela se iniciou em 1163 e levou quase 100 anos pra ela ficar pronta. Ela foi profanada e fortemente devastada na Revolução Francesa de 1790. Ela é orgulho parisiense e também orgulho nacional dos franceses. Hoje, ela não está aberta à visitação por causa de um incêndio que aconteceu no ano 2019 e até hoje estão tentando restaurar tudo que tinha aqui antes. Existe um passeio que você pode subir no topo da torre de aproximadamente 380 degraus que vale super a pena ver. Ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade na categoria Patrimônios do Rio Sena. Ela fica numa ilhazinha dentro do Rio Sena que você pode cruzar a pé. Mesmo ela estando fechada, vale a pena você fazer uma visita aqui. Ela está rodeada de várias cafeterias e restaurantes típicos parisienses. Então, mesmo que você venha aqui só tirar uma foto da Catedral, venha também experimentar as várias guloseimas ao redor. Pois é, pessoal. Não dá para mostrar tudo de Paris em dois episódios do programa. Mas no próximo episódio, vamos procurar opções saudáveis de comida. Descobrir como adaptar as comidas locais para que fiquem mais saudáveis. Vamos visitar o Jardim de Luxemburgo. E não podíamos deixar de fora a Cafeteria Dois Moinhos, famosa pelo filme francês que invadiu os cinemas americanos, e terminar a nossa visita ao Montmartre. Até o próximo episódio. Música 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 Música